Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês fazer um square. Tem vários tipos de square, a gente sabe, mas hoje é um square com o ponto pipoca. Muito lindo para fazer tapetes, almofadas e muito mais. Para fazer esse square, nós vamos utilizar o fio barroco, aqui eu utilizei o número 6, o barroco multicolor da Círculo, eu utilizei a cor 9153, que é um vermelho mesclado, e o verde mesclado, que é a cor 9391. O fio barroco aqui é o natural, tá? O tex deles, dos três, é 885. Também vou precisar de uma fita métrica para chegar no tamanho da almofada que eu quero. No meu caso eu fiz 40 cm. Uma agulha número 4, tesoura para cortar o fio, linha de costura e agulha. Não esqueça de dar um joinha para nós, que isso é muito importante para o canal. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva, mas ao se inscrever, ative o sininho. Que ativando o sininho você não vai perder nada que nós postarmos por aqui, porque o YouTube mandou notificação para você. Tá bom? Vamos aprender? Para fazer esse trabalho, nós vamos fazer seis correntinhas. com esse fio vermelho. Seis. Vamos fechar um anel. E agora, vamos fazer três correntinhas para subir. E aqui, vamos fazer um ponto alto, mais um, até completar cinco pontos altos. Deu. Cinco pontos altos. Puxamos a linha aqui, introduzimos aqui no primeiro pontinho, buscamos essa linha aqui por dentro, tá? Fizemos um ponto pipoca. Aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha, venho aqui dentro novamente, e vou fazer mais cinco pontos altos. Cinco. Agora, venho aqui nesse primeiro, pego esse fio e puxo aqui por dentro. Tá? Então, já fiz dois pontos pipoca. Faço mais três correntinhas, laço a agulha, e vou fazer mais outro ponto pipoca. Até completar quatro pontos pipoca. Tá? Aqui, eu completei quatro pontos pipoca. Um, dois, três, quatro. Agora, três correntinhas, e vou aqui dentro, aqui no meio, ó. Onde a gente fechou os pontos, e faço um ponto baixíssimo. Tá? Ficando desta forma. Agora, eu vou caminhar até essas três correntinhas, que era... Cada ponto pipoca tem três correntinhas de intervalo. E aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, e vou subir novamente aqui... Três correntinhas, e mais quatro pontos altos, pra completar cinco pontos altos. Quatro. Cinco. Fazer um ponto pipoca. Agora... Três correntinhas. Vou aqui no mesmo espaço, e faço mais cinco pontos altos. Cinco. Vem aqui, faço mais um ponto pipoca. Então, em cada espacinho, eu vou fazer dois pontos pipocas desta forma. Aqui, fiz dois, aqui dois, dois, dois. Tá? Então, como tinha quatro, quando terminar essa caça-volta, eu vou ficar com oito pontos pipoca. Sempre com três correntinhas de separação. Vou na próxima correntinha, e faço aqui mais dois pontos pipoca aqui dentro. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos agora. Agora, fecho, formando o ponto. Agora, três correntinhas, venho aqui dentro, e faço mais um ponto, mais um ponto pipoca com cinco pontos altos. Cinco. Cinco. Fecho mais um ponto. E três correntinhas. E assim por diante, tá? Então, vou fazer mais dois pontos pipoca aqui, e mais dois aqui, até fechar essa volta. Então, aqui tem quatro pontos pipoca, agora tem mais dois, quatro, seis, oito. Já fechei toda a volta, fiz três correntinhas, e vou aqui nesse meinho, e faço um ponto baixíssimo. Tá? Ficando desta forma, tá? Agora, eu vou caminhar até esse próximo espacinho, com ponto baixíssimo. E vou fazer três pontos altos, com a mesma linha, tá? Tá? Com a correntinha, mais dois pontos altos, deu três pontos altos. Duas correntinhas, eu vou aqui dentro novamente. E coloco mais três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, no próximo espaço, que é este, eu vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer mais um ponto leque, que é três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Então, é um ponto leque, três pontos altos aqui neste espaço, mais um ponto leque. Então, vai intercalando até o final da carreira. Tá? Aqui, eu fiz o ponto leque. Então, agora, duas correntinhas, somente três pontos altos nesse próximo espaço. Os espaços é entre os pontos pipoca. Agora, duas correntinhas, vai ser mais um leque, neste próximo espaço, entre os dois pontinhos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Agora, duas correntinhas e somente três pontos altos. É um leque, três pontos altos, um leque, três pontos altos. Tá? Agora, aqui, duas correntinhas e mais um leque. Um leque. Tá? Vocês estão observando que é um leque e três pontos altos. Agora, duas correntinhas, somente três pontos altos. Porque aqui, eu já comecei com leque, ó. Então, vai terminar no leque. E duas correntinhas e aqui, eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha desse primeiro ponto. Então, aqui, já formamos um quadradinho. Os leques é pra ficar nos cantos. Aqui, um leque, aqui, outro. Aqui, três pontos altos. Aqui, da mesma forma. Agora, eu vou fazer... Só mais uma correntinha pra cortar esse fio. Tá, cortei. Agora, eu vou pegar o fio verde. Agora, com o fio verde, eu vou só pegar esse fiozinho e passar aqui por dentro, pra chegar até aqui dentro. Tá? Aqui. Agora, com o fio verde, eu vou... Deixar aquele ali pra depois. Começar em qualquer um desses pontos leques, tá? Aqui. Agora, vamos fazer três correntinhas. Esse fiozinho aqui vai ficar aqui junto, pra nós já pegar ele junto aqui, já arrematar ele. Depois, só corta o excesso. Então, aqui, nós vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Seguindo o mesmo leque. Aqui é um leque, então, vamos fazer leque dentro de leques. Agora, duas correntinhas e aqui, nesse espaço, três pontos altos. É a mesma carreira anterior, só que vai aumentando esse espacinho aqui. Os leques continuam mesmo os quatro. Duas correntinhas e vamos aqui fazer mais três pontos altos. Duas correntinhas e aqui é um leque. Então, aqui nós vamos fazer outro leque. Três pontos altos. Tô pegando esse fiozinho vermelho junto, pra arrematar. Tá? Então, mais três pontos altos, eu acabo de formar mais um leque. Tá? Agora, duas correntinhas, vou aqui fazer somente três pontos altos. Então, daqui em diante, é somente leques dentro de leques. Onde não for, onde for esse espaço, é somente três pontos altos. Duas correntinhas e aqui outro leque. Tá? Então, eu vou fazer esse leque e fazer toda a volta. Aqui já ficou os cantos. Aqui um leque e aqui outro leque. E aqui os três pontos altos. Então, agora aqui, cheguei no final da carreira. Três pontos altos, duas correntinhas. E aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixo. Tá? Está o nosso quadradinho, desta forma. Agora, eu vou fazer só mais uma correntinha, pra deixar bem apertadinho. E vou cortar esse fio verde. E vou passar para o fio, o fio cru. Tá? Fio cru. Agora, aqui, eu vou introduzir a agulha aqui dentro. E vou, qualquer espacinho, qualquer leque, tá? Qualquer leque, pode introduzir a agulha. Tá? Então, agora, vamos fazer três pontos altos. Pra fazer mais um leque aqui. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. É a mesma coisa, só mudou a cor da linha, tá? Então, um pouquinho aqui, já me enrolei toda aqui. Tá? Agora, duas correntinhas. E vamos aqui dentro... Fazer três pontos altos. E assim por diante. Então, vamos fazendo aqui mais três pontos altos, mais três pontos altos e aqui leques. Aqui, três pontos altos, três pontos altos, três pontos altos e aqui leques. Desta forma, até fechar toda a carreira. Agora, aqui, fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por dentro dos pontos, com ponto baixíssimo, até essa parte aqui do meio. Aqui, ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas e faço mais dois pontos altos para fazer mais um leque. Agora, duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E assim por diante, tá? Três pontos altos nesses espaços e aqui pontos leques. Mais uma carreira. Vou terminar essa carreira e já voltamos. Aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu finalizei essa parte. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar o fio. Então, aqui eu fiz duas carreiras da cor cru. E aqui, eu fiz uma carreira da cor cru. Porque agora, eu vou completar esse aqui e emendando neste aqui. Então, vou pegar aqui dentro do leque. Vou fazer três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. E mais dois pontos altos. Agora, eu vou encostar nessa parte aqui. Eu vou fazer um ponto, uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Passa a agulha, vem aqui dentro novamente. Faço mais três pontos altos. Esse fio tá aqui me atrapalhando. Deixa eu puxar ele aqui atrás. Tá? Então, aqui já fiz uma emenda, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou aqui nesse espacinho fazer um ponto baixo e uma correntinha. Tá? Desta forma. Agora, eu vou fazer aqui dentro desse espaço. Três pontos altos. Uma correntinha. Eu vou aqui nesse espaço vazio, porque aqui eu já peguei. E faço um ponto baixo, uma correntinha. Vou aqui nesse espaço e vou fazer mais três pontos altos. Tá? Já vou mostrar pra vocês como tá ficando. Tá ficando desta forma aqui, ó. Tá aí, ficando emendado. Porque aqui já tem duas carreiras. Então, aqui nós estamos fazendo a segunda carreira. Por isso que a gente tá fazendo só aqui e emendando ali, tá? Então, agora que eu fiz os três pontos altos, tem esse espacinho aqui vazio. Então, eu vou fazer uma correntinha. Tá? E aqui, um ponto baixo. Uma correntinha e volto aqui nesse espaço vazio, fazendo três pontos altos. E eles estão ficando emendados. Agora aqui, uma correntinha. Vou aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. Deixa apertadinho, tá? Uma correntinha, não ficar muito aberto ali. E aqui, mais três pontos altos. Agora, uma correntinha. Vou aqui nesse espacinho aqui. Uma correntinha. E agora, eu venho fazendo aqui três pontos altos, que é metade do meu leque. E aqui dentro desse leque, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui dentro desse leque, eu vou fazer... Eu fiz aqui três pontos altos. Uma correntinha. Aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha. Agora aqui, eu já emendei todo o lado, tá? Só que agora, nessa volta, eu vou terminar a minha carreira, tá? Porque aqui eu só fiz esse lado. Então, agora aqui, eu já emendei a metade do meu leque aqui. Então, agora, eu só vou fazer aqui três pontos altos pra completar o meu leque. E vou seguir, ó. E vou seguir fazendo toda a volta até chegar aqui. Observe que aqui tem uma carreira só. Vai ficar com duas, igual essa parte aqui. Então, agora, eu vou fazer toda a volta. Agora, não vou mais emendar. Vai ser como estávamos fazendo antes. Duas correntinhas, três pontos altos. E aonde for o leque, nós vamos fazer o leque inteiro. Que, no caso, é aqui e na outra ponta. Aqui, três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos de novo. E aqui, eu vou fazendo até completar toda a volta. Então, aqui, eu já emendei esses dois squares, tá? Aqui, ele fica, às vezes, uma voltinha aqui. Mas, depois, no fechar a almofada, vai ficar retinha. Tá? Então, aqui, eu emendei os dois. Você pode fazer sem cortar o fio. Mas, como eu tô fazendo por módulo, eu vou cortar o fio. Vai ficar mais fácil pra quem tá aprendendo agora. Depois, a gente faz um todo sem cortar. Tá? Então, eu já fiz dois. Aqui, eu estou já com os dois squares prontos. Então, quer dizer que pra almofada, eu preciso de quatro, tá? Só que o primeiro, vocês vão fazer duas carreiras de cru na volta. Os outros, é somente uma carreira. Porque a terceira carreira, nós vamos fazer emendando. Então, eu vou fazer uma carreira de cru em cada um, pra poder já emendar naquela parte lá, onde já tem dois. Então, aqui, já emendei esses dois. Agora, vamos emendar mais um. Aqui, tem uma carreira só, eu vou fazer a segunda emendando. Vou caminhar até o meio, com ponto baixíssimo. Pra chegar no meio do leque. Tá? Agora, aqui, a metade do leque é três pontos altos. Então, eu vou iniciar com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos, pra completar os três. Vou fazer uma correntinha. E vou pegar aqui dentro, tá? Desse espacinho aqui embaixo. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Laço a agulha. E volto no mesmo espaço pra completar o leque. Mais três pontos altos. Então, o meio do leque, eu já emendei com o meio do outro leque. Tá? Ó, tá emendado. Agora, vamos fazer uma correntinha. Eu vou ir aqui nesse espacinho aqui, vazio. Faço um ponto baixo. Fazer de novo. Mais uma correntinha. Laço a agulha. E venho aqui dentro fazer os três pontos altos. Porque eu estou fazendo a minha segunda carreira. A parte, essa parte aqui já tá pronta. Eu só tô terminando essa parte. Uma correntinha. Vou nesse espaço, no próximo espaço vazio. Porque aqui eu já grudei, né? Já emendei. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui. Uma correntinha. Laço a agulha. E venho dentro desse espaço. Tá? Os pontos altos eu faço na parte que ainda não tem duas carreiras, tá? Só uma carreira com o fio cru. Uma correntinha. Vou aqui no próximo espaço vazio, que é este. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Laço a agulha. E venho aqui fazer mais três pontos altos. Agora, uma correntinha. E vou aqui nesse espaço vazio. Faço outro ponto baixo. Uma correntinha. Laço a agulha. E venho aqui fazer três pontos altos. Tá? Tá ficando toda emendada. Ficando lindo. Esse vermelho tá lindo essa cor. Tá? Três. Agora, uma correntinha. Vou ir nesse espaço vazio. E vou fechar com ponto baixo. Uma correntinha. E vou ver aqui no meio do leque, que vai ser meu próximo espaço. Pra fazer três pontos altos. Agora, vou fazer uma correntinha. E vou emendar aqui, ó. No meio desses pontinhos aqui, ó. Tá? Aqui. Não é dentro do leque, nem dentro do leque. É no meio. Vou... Ah, deixei meu fio ao contrário. Aqui no meio. E faço um ponto baixo. Agora, uma correntinha e volto aqui pra fazer o leque. Tá? Então, vocês observem que eu já emendei. Tá? Essa parte eu já emendei. Já emendei aqui, ó. Então, agora eu só vou completar a minha volta. Tá? Eu poderia já daqui, já emendar o outro. Toda aqui, depois vim fazendo aqui. Mas, como eu tenho muitas amigas aqui no canal que são iniciantes, eu vou fazer desta forma, que é mais fácil. Tá? Se alguém já sabe fazer todos eles juntos, podem fazer. Então, aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Duas correntinhas, que é que eu não tô mais emendando, eu tô só completando a volta do meu square, porque a emenda é aqui. E depois eu vou emendar o último aqui nessa parte. Agora, eu só vou completar toda essa carreira e finalizar aqui. Tá? Então, aqui eu vou cortar o meu fio, que eu já emendei. Tá? No próximo, nós vamos fazer sem cortar o fio, tá? Vou ensinar vocês a emendar os squares sem cortar o fio. Agora, nós vamos pegar o próximo square e colocar nessa parte que tá faltando. Agora, eu vou emendar essa outra parte. Pra quem é iniciante, é bem fácil fazer desta forma, tá? Agora, caminhei até aqui dentro. Agora, eu vou fazer três correntinhas e mais dois pontos altos para completar três pontos altos aqui com a correntinha. A correntinha, né? A correntinha vale como um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui nessa parte aqui, coloco a agulha aqui e faço um ponto baixo. Tá? Agora, uma correntinha, volto aqui pra completar o leque. Tá? Já emendei ali no meio. Agora, aqui, uma correntinha, já fiz os três pontos altos e vou aqui nesse próximo espacinho e vou fechar com ponto baixo. Uma correntinha e vou voltar aqui pra fazer três pontos altos. Uma correntinha e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha e vou aqui nesse espacinho. Ponto baixo. Uma correntinha, três pontos altos aqui. Tô completando a minha segunda carreira e, ao mesmo tempo, emendando os square. Uma correntinha e vou no próximo espaço vazio, que é este ponto baixo. Uma correntinha e venho aqui fazer mais três pontos altos. Já estou chegando no meinho aqui do leque. Tá? Fiz os três pontos altos. Agora, uma correntinha e vou fechar aqui com ponto baixo. Agora, uma correntinha e vou fazer a metade aqui do meu leque, que é três pontos altos. Uma correntinha e agora aqui... Agora aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou entrar aqui no meio desse ponto, ó. Não é dentro do leque, é no ponto do meio. Vou entrar aqui no meio desses pontos, dos pontos onde foi emendado um no outro e vou passar aqui por dentro. Aqui. Agora, uma correntinha e agora eu vou concluir o outro lado do leque, que é este aqui, ó. Fazendo três pontos altos. Só que aqui eu tenho que continuar emendando, tá? Tenho que continuar emendando aqui. Então, vai ser uma correntinha e venho aqui fazer um ponto baixo. Uma correntinha e venho fazer três pontos altos nesse espacinho quadradinho. Uma correntinha e vou nesse espaço fazer um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui. Vai estar ficando todo emendado. Uma correntinha e vou nesse espaço vazio, sempre colocando a linha por cima. Uma correntinha, volto aqui. Três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, faço um ponto baixo, continuo emendando, tá? Já tá quase todo emendado. Uma correntinha e venho aqui... Pra fazer três pontos altos. Sempre laçando a agulha quando é ponto alto. Laça a agulha e faz os pontos. Uma correntinha, venho aqui dentro do leque e vou fazer três pontos altos. Que é a metade do meu leque. Uma correntinha e vou pegar no meio deste leque aqui, do outro lado, só para emendar. Aqui, ó. Tá? Agora, eu já emendei. Depois a gente dá uma ajeitadinha pra não ficar encolhido. Tem que puxar os pontos pra ajeitar. Agora, eu vou terminar essa volta aqui até chegar aqui. Pode ver que aqui tem uma carreira, tem que ter duas igual aqui. Então, agora, eu vou só fazendo. Aqui, eu já emendei a metade do leque aqui. A outra metade do leque, eu sigo pra cá sem emendar. Assim, desta forma. Uma correntinha e vou fazer a outra metade do leque. Três pontos altos. Eu emendei só o meio, entre os dois grupinhos. Duas correntinhas agora, porque agora eu não vou mais emendar, e vou entrar aqui. No espacinho quadradinho vazio. Duas correntinhas. E vou novamente agora em cada quadradinho. Até finalizar lá na pontinha do leque. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. E agora, aqui, duas correntinhas. Faço esse leque completo, porque eu vou finalizar é aqui, tá? Então, eu vou fazendo até finalizar esse ladinho. Então, já está tudo emendado. Agora, eu vou seguir fazendo a volta, mais uma carreira, em toda a volta, seguindo os pontos, tá? Por exemplo, aqui, nós vamos fazer... Vou caminhar aqui, com ponto baixíssimo. Então, aqui, nesse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e vou, para este espaço, fazer mais três pontos altos. Tá? Então, aqui no meio da emenda, tem três pontos altos. E vou continuar fazendo toda a volta. Duas correntinhas, três pontos altos. Tá? Desta forma. Vou fazendo toda a volta. Só aqui dentro do leque, nós vamos fazer aqui leques, tá? Nos demais quadradinhos, é só três pontos altos. Duas correntinhas, aqui, mais três pontos altos. Onde é quadradinho, eu tô fazendo rápido, porque é a mesma coisa que nós já fizemos. Tá? Ó, ficando desta forma. Duas correntinhas, agora sim. Aqui, continua leques. Então, onde for, nós vamos ter que repetir. Mesma coisa. E assim, vamos fazendo toda a volta. Agora, aqui, nós vamos fazer mais uma carreira toda a volta, mas da cor vermelha. Aqui, nós vamos pegar a linha vermelha, tá? Terminamos de emendar os squares, trocamos a linha. E aqui, vamos fazer o leque, que sempre quando é leque, ainda continua a mesma coisa. Duas correntinhas. Duas correntinhas, agora e mais três pontos altos. Ali no leque, é leques, e aqui nos quadradinhos, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. E assim, vamos fazendo toda a volta. Aqui nesse meio, onde tem a emenda, nós vamos fazer duas correntinhas, e aqui dentro, vamos fazer três pontos altos. Aqui nessa emenda. Duas correntinhas, e nesse próximo espaço vazio, três pontos altos, tá? A única coisa que muda é que na emenda, nós vamos ter que colocar três pontos altos, senão vai ficar muito longe um do outro. E seguimos fazendo. Aonde for leque, nós repetimos leques. Então, agora, nós vamos fazer desta forma toda a volta, tá? Da onde nós emendamos. Então, já está todo feito na volta, em vermelho. Ela é em relevo, tá? Esse miolo aqui é em relevo, fica bem lindo. Ó, o relevo. Todo feitinho na volta. Então, essa parte da frente da almofada, já está finalizada, tá? Vou fazer só mais uma correntinha aqui pra não escapar. E agora, só tem que fazer a parte de trás, e depois montar a almofada. Então, aqui já finalizamos. Nós aprendemos a fazer o square, a emendar, e fazer essa parte da frente da almofada. Esta aula termina por aqui, e no próximo vídeo, nós vamos voltar a fazer a parte de trás, e fazer o acabamento. E finalizar, então, este trabalho. Ok? Até o próximo vídeo. Depois de pronto, vai ficar desta forma, todos emendados. No próximo vídeo, vai entrar a aula de como fazer a almofada com esses squares que nós aprendemos a fazer aqui hoje. Não perca o próximo vídeo. Assim que sair esse vídeo, eu já vou colocar o outro no YouTube pra amanhã, tá? Esse entra hoje, e o vídeo da almofada entra amanhã. Aqui embaixo, nos comentários, eu vou deixar o link do próximo vídeo pra vocês. E na descrição deste vídeo, também tem um link. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Me segue nas minhas redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo, e nos comentários aqui abaixo. Um beijo grande, tchau!